Quem gosta de consumir peixe fica satisfeito nesse período do ano. A variedade de produtos no comércio é grande, tem para todos os gostos e bolsos. Com a proximidade da Semana Santa, os comerciantes esperam um aumento significativo na venda de peixes. Mas antes da compra, alguns cuidados devem ser tomados na escolha do produto que você vai levar para casa. Nós acompanhamos o veterinário do Serviço de Inspeção Municipal em visita a uma peixaria. De acordo com ele, a primeira observação é optar pela compra do produto em um estabelecimento legalizado, que tenha boas referências e siga todas as normas estabelecidas. A mercadoria, quando ela está bonita, ela vende sozinha. Então você tem que manter uma qualidade para vender e para não ter, assim, também, você encalhar com a mercadoria. Então a gente procura trazer uma mercadoria melhor. A parte de higiene, organização, porque a partir daí você tem a garantia de um bom produto, né? Quando é um local idôneo, que cuida bem daquilo que ele vende. Após ter a certeza de onde comprar, o consumidor precisa avaliar cada produto. Várias características indicam se o peixe é realmente fresco e se oferece boas condições de observação. Observar o corpo dele como que está, se está inteiro, se não tem lesões. Quando é peixe de escama, ele não pode estar soltando a escama facilmente. Os olhos têm que estar salientes, brilhantes. As guelras têm que estar rosa, não pode estar sem aquela guelra escura, cheche de muco. O tato, você tem que apertar e ele voltar, certo? Não pode afundar o dedo e ficar aquela pressão que você faz ali. No caso do peixe que já vem embalado, não dá para fazer essa avaliação através do contato das mãos. Então, o que devemos observar nesse caso? Então você tem que observar ali se ele está na temperatura correta. Quando é um peixe congelado, ele tem que estar a menos 18 graus ou mais baixo ainda. Observar a rotulagem dele, que tem que ter todas as informações necessárias, inclusive o nome do peixe, o órgão que o fiscalizou, que tem que ser o Serviço de Inspeção Federal, o IMA ou o Serviço de Inspeção Municipal. Observar também todas aquelas características que a gente já falou. Outro produto muito procurado durante a quaresma, principalmente na Semana Santa, é o bacalhau. Pode ser preparado de diversos modos. É saboroso, mas também exige atenção no momento da compra. Se ele realmente é um peixe seco, se ele não tem umidade, ele tem que estar sequinho. Tem que ter essa película de sal por cima, no sal seco, que a gente passa a mão, a gente vê que o sal está soltando. Observar as dobras, tanto na carne quanto na pele, se não tem parasitos infiltrados, não tem colônia de bactéria. A pele também tem que estar macia, dobrar bastante. Inverter assim a pele para se verificar se não tem resíduo químico, resíduo físico, mesmo bactéria, fungo, coisa desse tipo. A coloração também é normal. Não pode ter aqueles vermelhões, que é característico de produto já contaminado. Então é observar todas as características normais do peixe. Depois de observar todos os detalhes, aí chega a hora de se preocupar com o armazenamento do peixe em casa. Se não for para preparo imediato, a permanência na geladeira é indispensável, inclusive do bacalhau, durante o processo de dessalgar. Chegar em casa, ou fazer o preparo ou acondicionar corretamente na geladeira. Se você chegar em casa e já for fazer o consumo imediato, você deve fazer a dessalga. E a dessalga não consiste em colocar dentro simplesmente de uma água e deixar lá. Ela tem que também ser feita dessalga na geladeira. Então lava-se o bacalhau, corta as postas que for consumir, coloca na água. A água tem que cobrir um terço de bacalhau ou dois terços de água. Colocar na geladeira e ir trocando essa água periodicamente. Até que você tiver que tirar uma lasca do bacalhau e experimentar que ele esteja no seu gosto que você quiser. Os próximos dias serão de boas vendas para os comerciantes. De acordo com eles, os peixes não sofreram grandes reajustes no valor. E devem garantir o almoço de quem faz questão de seguir as tradições. No período da quaresma, aumenta aí uns 20% a 30%. Agora chegando mais no final, que é a Semana Santa, aí já vende ainda mais. Chega a dobrar as vendas.